Então, a contaminação da terra pelos pecados dos seres humanos está trazendo um juízo. A nação, a terra geme, a natureza geme, devido aos tantos pecados que também o livro de Levítico fala exatamente isso. Depois da purificação do altar, tem a purificação da terra. Então, a purificação da terra é Levítico 18, 24. Então, quando há muito pecado na terra, lembra do dilúvio? Deus diz que os pecados encheu a terra e os pecados são os mesmos, horríveis. Então, quando chega num limite de pecado que não há mais forte, Deus destrói. Quando Sodoma e Gomorra chegou ao limite de pecados, Deus veio e destruiu Sodoma e Gomorra. E a pergunta é, hoje, será que hoje está no limite?